Com a humanização dos pets ocorrida nas últimas décadas, os donos passaram a se preocupar mais com os cuidados e a saúde dos animais. Essa mudança fez crescer o número de produtos e serviços para esse mercado. Lojas especializadas se espalharam por todo o país. E o programa Empresários de Sucesso está de volta à Brasília agora para conhecer a história de uma família que encontrou nesse mundo pet a oportunidade de sucesso nos negócios. Tudo começou há mais de duas décadas com o pai desta empresária que conseguiu, antes de muita gente, prever o potencial do setor pet. A Seraterra foi uma empresa criada há 26 anos pelo meu pai. Eu me lembro que na época ele me chamou e falou que vender produtos para cachorro seria o futuro, o negócio do futuro. E hoje a gente vê que ele realmente foi um visionário. Depois, eu e meu marido compramos a parte dele, do meu pai e meu irmão também, que mudaram de cidade. E em 2002, meu marido faleceu e eu assumi a empresa. Então, e hoje, à medida que os meus filhos foram crescendo, eles foram entrando também na loja e assumindo partes, cada um assumindo uma parte. E hoje nós somos nós que gerimos a empresa. E não é que o pai da Viviane estava certo? Hoje, a empresária e os filhos administram 10 lojas e mais de 100 colaboradores. Atendem cerca de 20 mil clientes por mês. Só de rações, vendem cerca de 120 toneladas mensalmente. O Brasil é o país com o maior número de fábrica de produtos pets do mundo. Mas essa quantidade nem sempre significa qualidade. Aqui nessa rede de lojas de Brasília, todos os produtos são selecionados cuidadosamente. Pensando no bem-estar dos pets. Nós somos apaixonados por pets. Nós trabalhamos hoje com mais de 10 mil itens. Nós nos preocupamos muito em garantir a qualidade desses itens que são vendidos na loja. A gente usa apenas fornecedores certificados e às vezes a gente usa muito nos nossos próprios animais. Então, isso eu acho que garante uma qualidade e a saúde. A gente está muito preocupado com o bem-estar dos pets. Com os animais ganhando cada vez mais espaço nos lares, a responsabilidade de quem trabalha com pet shop aumenta. Para ganhar a confiança dos clientes, é preciso investir no treinamento dos colaboradores. Os bichinhos deixaram de ser cães de guarda, os gatos do quintal e passaram a ser os animais de estimação efetivamente. Passaram a ser membro da família. Hoje dormem na cama dos tutores, na cama dos donos. E isso faz com que a nossa responsabilidade fique ainda maior. E em função disso, a gente tem uma equipe extremamente bem treinada e capacitada. Eles estão constantemente passando por treinamentos. A nossa equipe, boa parte dela, está com a gente há muitos anos. Então, eles têm muito conhecimento, muita responsabilidade. São todos apaixonados por animal também. O que faz com que a nossa equipe tenha muito carinho e muito cuidado com os nossos clientes. Outra forma de ganhar a confiança dos clientes é estar o mais próximo possível. Com a humanização dos animais de estimação, que estão cada vez mais dentro de casa, em cima da cama, perto da família. Nós optamos por estar também mais perto dos nossos clientes. E isso acontece de duas formas. Uma delas é com o nosso atendimento, que é realmente personalizado. Onde os nossos funcionários que sabem qual é a ração do cachorro. Quando o cachorro do cliente tem que tomar o medicamento. Conhece o cachorro pelo nome, o cliente pelo nome. É realmente uma relação de confiança. É uma troca. E da outra forma, é uma proximidade geográfica. Onde a gente busca estar perto dos nossos clientes, nos bairros dele. Perto de casa, perto do trabalho, para facilitar a vida dele. E também temos as nossas formas de comunicação, como o WhatsApp, o Instagram, a nossa loja virtual. Que torna o nosso acesso ao cliente muito mais fácil, muito mais próximo. Música Música Música